A apresentação de trabalho de conclusão de curso. Ao primeiro dia do mês de novembro, no ano de 2018, às 10 horas, na sala da Q11 do Centro de Comunicação do Dias Minhares, realizou-se a cerimônia de defesa do trabalho intitulado Dança de Salão, um olhar voltado às questões de condução, apresentado pela aluna Nadine Rodrigues da Silva. Habilitação, licenciatura em dança e examinado pelos professores. Guilherme Barbosa Schumse, Bárbara Conceição Santos da Silva, Sérgio José de Oliveira. O referido de trabalho foi aprovado, tendo obtido a média 10. Bom, então, damos por encerrada essa sessão. E vocês estão liberados para abraçar eles. Obrigado. 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 Obrigado.